Enquanto você faz a sua mãe chorar, lembre-se que algumas pessoas choram porque não podem abraçar mais a sua. É, porque ela não está mais aqui. Não pense que a sua presença é algo banal e que ela sempre estará ali. Porque ela é como uma estrela cadente, passa na sua vida só uma vez. Um dia a sua luz irá se apagar e você não vai poder mais vê-la. Essa é uma grande verdade. Existem muitas mães idosas sozinhas, longe de seus caros, indefesas. E muitas delas se perguntam, muitas, por que meu filho?